Música São 10 anos, 3 meses e 11 dias 3.756 dias Mas parece tão pouco Parece que foi ontem Porque quando a gente se ama Quando a companhia faz bem O tempo passa rápido Parece que foi ontem Nós éramos adolescentes 17, 16 anos Eu fechei os meus olhos E eu pedi a Deus Senhor, me manda uma pessoa certa Me manda alguém que vai me amar Que vai ser fiel E vai me querer todos os dias Do jeito que eu sou A esperança nasce E nessa uma semana E vivo o presente Deus nos deu de presente um pro outro Independentemente Eu tenho sentido você como presente de Deus desde então Do que passou Pois se tudo mudou Em Cristo eu sou mais do que sou Pra trás eu deixo o homem que foi E as casas que eu construí Longe de ti E se tudo mudou Eu abro as elas da embarcação Da esperança que pela manhã Avisarei o porto onde te encontrarei O porto onde te encontrarei Como um refugiado O porto onde te encontrarei O porto onde te encontrarei Mas logo vem o dia E gritos de alegria E gritos de alegria E gritos de alegria E as casas que eu construí Se tudo mudou Longe de ti Se tudo mudou Eu abro as elas da embarcação Eu abro as elas da embarcação Na esperança que pela manhã Avisarei o porto onde te encontrarei O porto onde te encontrarei Se a chuva me alcançar E o barco revirar Que eu acorde em terra firme lá Deus abençoou o teu caminho Até juntava o meu E cuidou da tua vida Separando-a pra mim O amor é forte e fiel O casamento é diante de Deus insolúvel Assim como não dá pra separar mais Os grãos da areia Que o amor de vocês Seja inseparável E indissolúvel Porque O que Deus uniu O homem não separa Se tudo mudou E em Cristo eu sou mais do que sou Pra trás eu deixo o homem que fui E as casas que eu construí Longe de ti Se tudo mudou Eu abro as elas da embarcação Na esperança que pela manhã A fim estarei O porto onde te encontrarei O porto onde te encontrarei Longe de ti Longe de ti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL